Há poucos nós falamos de receptação, é uma pessoa que dá uma desperta, comprar algo mais barato, né? Roubando, roubado ou furtado, mas acaba caindo a casa pra ela também. Um homem foi preso na tarde de ontem pelo crime que ele tinha no bolso, um celular furtado. Quem tem as informações é ele, o repórter Flávio Veras. É com você, Flávio. Isso mesmo, Isael, o caso aconteceu ontem na Vila Piloto. A Força Tati fazia rondas ali pela região quando se deparou com esse homem. Ao ver a viatura aproximar, esse homem tentou se evadir do local, tentou fugir, né? Mas não teve jeito. Ele foi abordado, a polícia fez a revista nele e encontrou no bolso dele um celular. E ao ser perguntado a origem desse celular, a polícia foi lá, verificou que ele tinha registro de furto. Ao ser perguntado como ele tinha adquirido esse celular, ele acabou alegando que comprou esse celular por 300 reais. Não teve jeito, ele foi preso em flagrante por crime de receptação. Foi encaminhado ao DEPAC e agora fica à disposição da Justiça. Eu volto com você aí aos estúdios. Obrigado.